Imagina um reality show, tá? Onde você vai morrer. Esse é o fato, você vai entrar na sala da morte, o Big Brother da morte. É o Masterchef onde você é a carne, entendeu? Essa é a premissa desse jogo que se chama The Killing Room. A gente vai entrar numa sala onde várias coisas vão tentar nos matar, aparentemente o mapa é gerado randomicamente, e a gente vai gerando espectadores e coisas do tipo, tá? Se o feedback for positivo, aparentemente tem como eu compartilhar um link e vocês vão conseguir assistir eu jogando essa parada ao vivo e vocês conseguem interferir no meu jogo. Eu não sei como isso funciona, mas hoje a gente vai descobrir. Eu nunca joguei a primeira vez que tô jogando e eu preciso pressionar E para interagir com objetos e a princípio eu vou tentar falar com aquela recepcionista bonita ali. Ela é bonita mesmo. Estávamos te esperando, querido. Eu sou a Lily. Não repare no chelo. É a carne queimada do competidor anterior no segundo andar. Vai pro o andar de treinamento, olha aí. Me liga se você sobreviver, ela balança as tetinhas. Olha a balança, balança as tetinhas. Ó. Tá, 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 tá. Tchau, 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 Lily. Uh! Vamos aos básicos. W, S, D, Shift, corre, Ctrl, agacha e chuta. Não, tá ali na fecha. É, E, chuta e usa e F é o quê? É pega. Então eu vou lá e... Entendeu? Ó. Você sabia que perde popularidade para entrar nos quartos principais e ganha a popularidade para entrar nos quartos laterais? Oxi! Damn! Então, calma. Pá, vamos lá. A gente começa aqui nesse andar. Ok. Pegue a arma aqui. Ó, aqui. Quarto completo. Isso que eu acho que é um trem só. Ah, aqui é o lockpick, ó. Use suas gasoás para abri-los. Ok. E aí eu tenho que... Opa. Ah, eu tenho que fazer isso com todos, é isso? Ah, errei. Acertei aqui, acertei aqui, acertei aqui, acertei aqui. Ok, isso foi muito fácil. Abre a porta. Vambora, continua avançando. Ah! Ó, não tem mina, né? Eita porra! Ah, tá. Aí eu posso apertar F para pegar. Aí eu posso lançar e... Bang! Tá, tem a DM, isso aqui. Isso é importante. E para as try pequenas caixas e atirar nelas para matá-las. Ok. Damn! Eu jogo demais isso aqui, rapaz. Olha só. O jogo é bonito para cacete, velho. Ele está rodando com menos frames do que ele deveria porque eu estou gravando. Vire mesas e outros móveis pressionando ele. Ah, garoto. Ó, ó, ó. Opa. Opa. Ok. Então tem quadros que vão ter alguns puzzles para resolver. Isso é importante também. Tá. Eu preciso mover elas para ficar mais alto. Então, tipo assim, eu preciso montar uma escadinha para mim. Certo. Então, eu vou colocar essa por aqui. Aí eu posso subir aqui, subir aqui. E subir aqui. Ok. Vambora. Tranquilo. Então tem esse tipo de desafio. Ai, ai. Tá, eu preciso apertar aí várias vezes para sair das armadilhas, ok? Abre geladeiras, elas costumam conter saques importantes. Tipo isso. Ou tipo porra nenhuma. Ok. Eu posso me esconder na geladeira? Uh! Ah, eu buguei o jogo. Eu peguei abrir o jogo. Vambora. Pass de competidor. Agora vamos para o jogo, amigos. Ilhas permanentes como esse são específicas. Eles nunca desaparecem se você inventar. Mesmo se você for morrer, você recebe depois de alguns momentos. Eles são muito poderosos. Se eu apertar o tab e clicar aqui, eu tenho ele. Então eu tenho alguns. Eu tenho nano insetos. Eles vão te comer mais a pena. Esses produtos metabólicos são similares, né? Eles me curam. Ok. E o passo de competidor é permanente. Tá aqui. Ok, meu Deus. Então aqui eu posso sair. Por enquanto, está tudo tão fácil. Eu não sei o que esperar. Mas a gente sabe o que é o jogo que ele começa meio fácil mesmo. Depois ele vai ficar difícil. Se você separar da interação com vocês, ele vai ser bem legal. Vou ver o que vai acontecer. Vambora. Perigômetro. Dificuldade do nível gerado. Ah, ele gerou o nível. E ele já me deu uma dificuldade. 22%. É um nível médio. Tranquilo. A gente começou aqui. Ah, já me deram uma metralhadora assim. Easy peasy. Demorou. É nóis. Eu vou usar a pistola de tiro infinito. A metralhadora tem balas contadas. Eu vou usar a metralhadora para apanhar o mínimo possível. Tem a DS com mira. Ok. Um corredor. Oh, mas... Ah, é sério que eu já peguei? Opa. Ah, tinha um explosivo. Tá. Deu tudo tão errado. Mas, tipo, deu tudo tão errado assim mesmo. Logo de cara. E tem um caixão aqui. Eu consigo abrir isso aqui? Ah, eu posso usar uma das minhas gasoas. Olha. Eu quebrei a gasoar. Não podia errar várias vezes. Damn! Ok. Tem algumas trepas no chão. Eu tenho que começar a observar melhor. Eu posso arremessar almofadas. Não me importa. Tenho duas opções de porta. Aparentemente, se eu vier por aqui, é a saída. E aqui eu tenho... Cala a boca e toma o meu dinheiro. Aperta aí para usar. Eu usei uma máquina de dinheiro. Eu ganhei dois mil. Mas eu perdi popularidade. Eu estou menos um de popularidade. Isso mostra que eu não posso me arriscar mais. Eu acho. Então, foi o seguinte. Vamos ir por aqui. É um bosta, gente. Aqui é o primeiro bosta. Só foi facílimo de matar ele. O cara é um mungo. Ok. Minha popularidade sumiu um pouquinho. Isso é interessante. E aqui tem outra metralhadora que eu posso pegar ela. E eu deixei a minha. Ah, não. Peguei. Beleza. Peguei a munição. Ok. Isso aqui é o quê? Vamos ver aqui. Mais 20% de armadura. Eu estou só com 40% de vida. Não é de graça, assim? Menos 12% de popularidade. Ok. Eu não vou arriscar a popularidade. Porque eu acho que a popularidade é importante, pelo que eu entendi aqui no joguinho. Eu consigo levar isso aqui embora? Eu consigo girar, inclusive, as paradas. Olha que legal, velho. Isso é muito bacana. Ok. Isso aqui eu acho que é um teleporte. Eu aperto e eu posso escolher para que sala eu vou voltar. Então eu voltei para a primeira sala. Nada está muito claro ainda. Eu não sei se eu deixei itens para lá, mas tudo bem. A gente vai para esse quarto aqui. Agora aqui é o que eu não explorei, certo? Eita, porra! Corre. Calma, 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 calma. Vamos tentar ser um pouco estratégico aqui. Deus! Eles são muito rápidos. Recarrega. Corre. Ah! Espinhos. Tá, tem itens ali que eu já vi. Ali escondeu. Então, na hora de vida, eu não apanhei tanto. Eu posso ganhar dinheiro. Eu posso abrir aqui. E aqui tem... Boa! Gasoá! Era o que eu precisava para abrir um negocinho. Aqui tem alguns itens. Inclusive, mystery box. E tem, tipo, golias, que eu acho que eu fico com o pé de ferro. Cadê meu dinheiro? Eu até agora não entendi onde é que veio o dinheiro só. Eu não entendi mesmo. Ah, eu posso dar level up no meu personagem. Ok, eu vou comprar isso aqui. Novo item. Menos que de defesa. Você é meio inflexível e suas ações são muito lentas. Parece de madeira. Eu me ferrei. É isso. Tá, eu quero uma gasoá. Mas eu não consigo enxergar o dinheiro. Oficialmente eu não sei onde tem dinheiro. Ok. Eu tinha alguns barrios ali para explodir. Eu não explodi. Vamos comprar mais uma gasoá. Então, deu duas agora. Porque eu acho, por exemplo, isso aqui é um negócio que tem magic kit. Eu acho. E olha, é um barril fácil. Ah, mano. Mas eu sou um idiota. Boa, garoto. Abri. Olha, olha. Ah, mas eu perdi popularidade, velho. Porque eu abri o caixão. Cacete. Nunca incomode os mortos. Mas como é que eu ia saber disso? Só que eu não me ensinou. Tá, tá por aqui. Ok. Eu tô comendo seis de popularidade. Eu acho que isso é ruim. Nada pra cá? Ah, eu fui pro lado errado. Ok. Então, eu liberei ali. Uma. Tá. Tem mais uma sala antes de eu poder ir embora. Cadê o barril? Opa. Aqui, ó. Bang. Eu ganhei popularidade? Não. Porque eu não sei ganhar popularidade. Vamos chutar isso aqui neles, ó. Oh, my. Eu ganhei um. Porque eu fiz morte dupla. Ok. Eu tô com muito pouca popularidade. Eu acho que isso vai me ferrar. Porque eu sei que o público interage pro próximo. Aqui eu perco 20 de popularidade. Então, não existe a opção de me curar. Eu liberei mais duas portas. Pode ser bom. Cadê? Ok. É o barril explosivo aqui. Eita, porra. Bang. Double kill. Pergunta. Mais um quarto completo. Obter dente de minhoca. Pra que que eu vou obter o dente de minhoca? Eu não sei. Vamos experimentar. Novo item. Esse trovel é um presente a um dos ganhadores anteriores do Killing Room. Ele é renomado pela minha precisão. Ok. 8% de velocidade a mais. Isso é bom. Isso é bom. De velocidade. Não. De precisão, né? O Killing. Vamos pro outro lado lá. Eu já tô acostumando já, mano. O Jota na Steam, tá? Custou, acho que 20 reais. Negócio. Ok. Aqui eu tenho um problema. Eu tenho um monte de baú. Peraí. Tá foda. Não deu nada exclusivo aqui pra matar esses caras. Peraí. Então, vamos pegar do ângulo aqui. Conseguir pegar as áreas. Monster Kill. Boa, garoto. Eu recuperei todo o meu... O que falavam mal de mim agora não falam mais. Tá. A munição aqui tá bem rasa mesmo. Eu não vou abrir aqueles cachorros que eu não quero perder. Ah, olha isso aqui. Isso aqui me dá um item ruim. Mas me dá 25 de popularidade. Eu vou... E agora? É um risco. É um risco. Mas é uma porra. Eu tô com a popularidade baixa. Eu vou terminar agora o mapa, provavelmente. Eu peguei. Você é corajoso. Menos 5% de munição. Você nunca recolhe armas. Então você está sempre com falta de munição. Ok. Mas eu recuperei... Fuck. Eu sabia que ia ser uma merda. Fuck. Mas eu sabia que ia ser ruim. Porque agora, pelo menos, eu tenho mais popularidade. Eu vou apertar o botão. Não precisa usar o teleporte, não. O teleporte dá um pouco de preguiça. Mas vamos lá. Vai. E vamos voltar aqui. Ah, eu voltei muito. Eu acho que fiquei no lugar errado. Não, tá certo aqui. Beleza. É aqui a saída. Agora, eu acho que talvez pra terminar o nível, talvez tenha um chefe. Eu acho que é esse mesmo. Posso ver esse mesmo. Vamos embora. Eita, pô! Como você fez? Feio! Ah, estatísticas mundiais. Chefe, vença. Tá, normalmente o pessoal vence esse bobão aqui, né? Ah! Oh, mais! Foi mais fácil do que eu imaginava. Opa, tem que carregar. Ai! Cacete. Ele sempre começa onde eu não tô, velho. É bizarro isso. Ai, ai! Tá, eu não queria que ele atrasse da bagaça. Foi muito fácil mesmo, jovens. Eu acho que a gente terminou o primeiro andar aqui. Eu obtive o olho do chefe. Ah, esse senhor tem qualidades. Eu recebi um retículo. Uou! Tem um retículo na mira agora. Isso é muito legal. Eu obtive dinheiro e eu obtive um kit de primeiros socorros que me deu 30% de saúde. Que me deixou com o máximo de vida possível. Ao abrir essa porta também tem munição. Opa, mas pra essa aqui eu posso ter. Damn! 20 balas. Ok. Eu posso arriscar a popularidade pra pegar mais 2 a 3 cartuchos. Ou eu posso arriscar a popularidade e aumentar a minha saúde. Eu não preciso de nenhum dos dois. Eu preciso, na verdade, de mais... Se eu soubesse essa porta aqui, eu teria matado ele... Ah, eu nem observei. Tenho que observar melhor os quartos. Eu teria utilizado aquilo ali pra matar o bicho. Né, galera? Bom, a gente tem ido pra mais um andar e a dificuldade é realmente essa. É você gerar cada vez mapas mais difíceis. Se você quer um próximo episódio desse jogo, deixa aí o seu joinha. Pode ser que eu traga um pouco mais. Eu quis só trazer aí esse teste de edição. E também esse teste com esse game que eu não conheço. E talvez ele fosse bem legal. Enfim, não esquece de deixar o seu like se você gostou. E eu espero vocês numa próxima. Beijinho na sua bonzinha. Até lá. Valeu.